Nesse vídeo vamos fazer o cromatismo aqui, o contrário, nota grave, porque essa é a corda Ré e essa é Ré também. Fica assim, ó. Como é que eu faço? Faço essa escala cromática aqui do acorde de Sol com a sétima, pra baixo eu Fá, faço senido e agora Sol. Amo o acorde de Sol com a sétima, invertido, como a gente passou no próximo vídeo, né, com a nota aqui em Fá. E aí, agora o dedo em Sol, e aí, bato aqui e puxo o pull off. E aí subo de novo, batendo na nota Ré, segunda corda, batendo na nota C, terceira corda. E agora o quarto dedo aqui, ó, na quarta corda e quinta casa, Sol, Sol bemol, Fá e Mi. E Mi, fica assim. Você pode até bater em Mi, Bimó e Mi. Ó. Tem que enquadrar o tempo. Aí teria que ignorar o Fá, não bater no Fá. Então é isso aí, manda me no treino. Próximo vídeo eu vou falar um resumo sobre esses arpejos que a gente tem que fazer nos vídeos. Vai ficar interessante. Veja o próximo vídeo.